Pessoal, esse listerine ele não substitui a limpeza, a higiene bucal com a pasta de dente Oi, oi pessoal! Aqui é o Zangelo Avaristo, seja bem-vindo ao canal Tudo Simples e Natural Gente, hoje nós vamos fazer um listerine caseiro, ou seja, um chaguante bucal, né? Que é pessoas que chamam de listerine caseiro, mas eu vou dizer assim, um chaguante bucal, né? Na verdade é um chaguante bucal E eu vou preparar aqui dois tipos de chaguante bucal pra você O chaguante bucal ele é excelente, pessoal Você reduz as placas, né? Amarelas no dente Fungo, bactéria, odor, tudo O pessoal que vem atingir o seu hálito, a sua língua, os seus dentes, gengiva Tudo que eu vou mostrar aqui combate dor de dente também, gente Alivia muitas alergias, muitas vezes que você tem na área bucal É excelente Além de clarear os seus dentes, né? Então, pessoal, o que nós vamos fazer? Eu vou fazer dois tipos de listerine, porque tem pessoas assim Que diz, Elisângela, eu não tenho aqui na minha área babosa Eu não encontro como é que eu faço Então, nós vamos fazer aqui outro tipo de... Você pode fazer creme dental Ou você pode fazer chaguante bucal 100% orgânico Mas antes disso, eu vou ensinar também aqui A fazer um que é 50% orgânico Por que 50%? Gente, você pode reduzir a quantidade de flu que você vai usar Ok? Então, aqui Eu vou usar aqui, gente Eu comprei essa daqui Só para fazer o experimento Para fazer o chaguante bucal Listerine Ou seja, você não vai aplicar esse produto Diretamente nos seus dentes Você vai reduzir o risco, né? Então, o que nós vamos fazer? O primeiro aqui É o chaguante bucal Você lembra do creme dental caseiro Que nós fizemos aqui 100% orgânico Você pode fazer das duas maneiras Esse aqui, gente É aquele que... Eu vou deixar o link bem aqui Para você ver como nós fizemos esse creme dental caseiro Então, eu vou usar Essa quantidade aqui Eu tenho aproximadamente 100 ml Vou colocar aqui Nessa vasilha E como aqui já tem tudo o que eu preciso Para limpar os meus dentes Clarear os meus dentes Proteger os meus dentes Tudo o que eu preciso Para higienizar a minha boca Já está tudo aqui Para escovar os meus dentes Agora eu vou precisar o que? Ah, eu quero uma refrescância Algo mais gostoso Então, você vai aplicar, gente Para 100 ml Você vê Uma ou duas colheres Na verdade, você vai preparar aqui Bem mais do que 100 ml Ok? Então, vamos aqui Talvez algumas pessoas não concordem Ah, Diz Angela Se for para mim continuar usando o flu Ou o creme dental Eu prefiro comprar para a chansar Gente, você não vai colocar isso aqui Diretamente no dente Você vai desmanchar E fazer um enxaguante bucal, né? Então, a gente aqui Está apenas facilitando A vida de algumas pessoas De uma forma mais prática Fica mais fácil Então, aqui, gente Olha Nós vamos colocar Para 100 ml Uma colher somente Tá? Então, é só colocar Aqui Você vê que a babosa Ela faz essa espuminha, né? Você vai misturar em 100 ml Dessa babosa Aqui já preparada Como um creme dental Tá, pessoal? Você vai ver Vai ficar com cheiro Bem gostosinho Bem refrescante Ó Olha Gente, aqui eu coloquei mais 100 ml De água Água fria mesmo Natural Tá? Mas Depois Eu acrescentei Mais 200 ml Então, na verdade É uma colher Dá para uns 300 ml Ok? Temos a babosa Aquela quantidade ali Na verdade Já está a metade Que nós estávamos usando Ela que cria essa espuminha Tá? Já temos aqui Bicarbonato Tá? Todos aqueles ingredientes Que nós colocamos lá Veja lá Dá um pulinho Depois que sair daqui Procure aí Diz que pergunte Elisângela Como é que eu te encontro no YouTube? Gente É só escrever o meu nome Elisângela Evaristo É o primeiro que vai aparecer Tá bom? Ou você pode marcar aí Nesse sininho Que aparece bem ao lado Do meu nome Tem um sininho É só você clicar aí Vai aparecer uma telinha E você marca lá E todas as vezes Que eu postar um vídeo aqui Aparece lá no seu celular Uma notificação Ok? Então a gente está pronto Aqui nós vamos acrescentar Aqui eu vou colocar 100 ml de água E está pronto gente Isso aqui você pode consumir Se você conservar ele Na geladeira Gente Você pode consumir isso aqui De 4 a 5 dias Tá? Se você for deixar fora Na geladeira É Você pode consumir Na faixa no máximo 3 dias 2 a 3 dias Tá? Então olha Por que? Porque nessa pasta aqui Que nós usamos Há algum tipo de conservantes Né? Então ele conserva Um pouco mais Do que A 100% orgânica Ok? Então até uns 3 dias Você pode deixar lá no banheiro Pode fazer aí Pequenas quantidades Então a gente está aqui Ó Mostrar aqui pra vocês Essa corzinha verdinha Já deu próprio E é isso Contra que nosso chaguante bucal Caseiro Natural Né? Ele não é 100% orgânico Né? Eu digo assim 50% orgânico Né? Porque ele tem A babosa Gente Ela é 100% Antibacteriana Ela é excelente Para os dentes O bicarbonato de sódio Ele ajuda muito A clarear os dentes E a combater os fungos Também A limpar a língua Que é muito importante Então pessoal Aqui já está Totalmente pronto Tá? E o que nós vamos fazer Nós vamos agora Colocar aqui Né? Eu fiz um pouco A quantidade aqui Porque eu Não uso Desse Mas quem quiser Fazer desse Também É bom Né? Aqui você diminuiu A quantidade De flú Né gente? Então pronto Sobrou um pouquinho Aqui Aqui é só Colocar no banheiro Tá? Ó E aqui pode Usar Tem um cheirinho Um gostinho Muito bom E gente Se você gostou Da dica de hoje Aí ó Essa aqui É uma dica Que eu trouxe Agora a tarde Para vocês É Mas o próximo vídeo De seguido desse Eu vou estar Colocando Tá? O enxaguante bucal 100% orgânico Tá gente? E fique ligadinho aí Depois desse vídeo Vai O vídeo Do Enxaguante bucal 100% orgânico E se você gostou Deixe seu like Se eu gostei Compartilhe na rede Se você acha Grande beijo No coração de todo E até o próximo vídeo Queridos Tchau 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 Se inscreva no canal.